Quando alguém me pergunta quais as mulheres que eu mais admiro, existem muitas mulheres fantásticas e maravilhosas no mundo e as mulheres que eu mais admiro são aquelas que abriram caminho para outras passarem. As primeiras em todas as profissões merecem o meu respeito. Eu honestamente acho que dica para quem está começando é para homem, para mulher, transgênico, seja lá quem for. Começar é difícil de qualquer jeito, mas existe um equívoco grande quando as pessoas pensam em profissão. Elas pensam, por exemplo, no que elas admiram, que elas acham bacana. E nem sempre achar bacana significa ter talento para isso. E eu acredito. Que o sucesso está em você descobrir dentro de você esse fio dessa meada e puxar para fora.